E aí pessoal, Último Sobrevente aqui, vamos para mais um vídeo de update de 9 anos trazendo para vocês update todo mês, nunca falhamos nenhum, hoje estamos com acesso antecipado a esse update e vamos iniciar com o principal ponto dessa atualização que é as builds próximos às radiações, tá? Agora não tem mais como você errar, não tem mais como você dizer, construí e não consigo pôr muro porque eu não sabia da distância, não tem mais como isso acontecer. Solicito a você que está me assistindo aqui, deixe seu like para mais gente descobrir o canal, mais gente ver que a gente está voltando, eu sei que há 3 anos eu parei de jogar Rust, a gente só traz vida de admin de vez em quando e os vídeos de atualização que nunca para, tá? Em breve eu estou querendo voltar pelo menos um mês de live stream lá no canal Último TV, então por favor deixe seu like aqui e vamos para o principal ponto do update. E é isto aqui, quando você for construir agora perto de uma radiação, você vai ver que tem essa marcação em vermelho, vocês estão vendo aqui, não tem nada aqui no mapa, vou pegar a planta, fica vermelha, uma linha vermelha, pode ver, se eu construir para cada linha está azul, na esquerda e marca a reta inteira, ou seja, se você sabe que não dá para construir, por que você vai construir nessa linha? Pode ver, aqui é o limite, ali é o limite, se eu quisesse construir para cá eu consigo, se eu quiser pôr uma triangular já não consigo, não dá para construir perto da estação de tratamento de água, então não tem mais como você errar, se você vai construir sua base aqui, você pode se ligar essa distância aqui e pensar, Ah, ou eu vou ter o muro e tudo mais, então eu vou construir aqui, para mim ter uma distância do muro, ou eu vou construir aqui, para mim ter a distância do muro. Outra coisa muito importante agora, é que quando você clica, por exemplo aqui, cliquei na work 1, só está aparecendo aqui em cima na esquerda, nível 1, ok? Ponto, normal. Quando eu clico aqui agora na work 2, eu posso mesclar entre work 1 e work 2, lá em cima vai aparecer, não preciso mais caindo na bancada 1 e na bancada 2. Agora, eu estou fodão no jogo, fiz a work 3, retira a work 2, retira a work 1 da tua base, porque você precisa somente da 3, você vai clicar nela e lá em cima vai estar marcando, nível 1, nível 2 e nível 3, você pode alternar entre as bancadas, tá? Isso aqui ficou uma maravilha, você não precisa agora mais ter as 3 work, fez a work principal que é a 3, pegou num DK e aplicou na tua base, você já vai ter acesso a tudo. Isso aqui é vida, tá? É vida, muito bom. Um dos principais pontos também da atualização que eu achei foi isso. Para quem gostava de construir bases próximas ao farol, essa aqui que ficou a distância agora, ó, dá pra ver aqui de cima, essa marcação, aqui um redondão, ó, Essa é o limite agora pra construir no farol. Muita gente vai odiar, porque tinha muito jogador que gostava de construir base anexica. Tinha, tem uns lados do farol que você vinha aqui embaixo, construía, conseguia botar até torrente, né? Mas agora padronizou. O Rust, ele pegou cada radiação, fez a inteligência artificial, ou seja, quando gerar um mapa, é assim que será, ó. Pode ver, o globo também, ó, ficou essa distância aqui de build, né? Ficou uma distância grande agora, ficou bom. Então, vamos ter que se adequar ao novo método de construção de radiações, tá? Meu servidor terá um mapa personalizado, esse wipe, que vai conter bandidos e o outpost juntos num lugar só. Se você desejar comprar um helicóptero, você vai ir no outpost, que é a safe zone, que tem as recicladorinhas lá, vai subir numa escadinha e vai comprar o helicóptero. Muita gente está reclamando da colocação de muros, tá? Porque antes você só clicava e ia colocando, agora não, você tem que pressionar o botão esquerdo do mouse até aplicar. Isso não mudou, tá? Não mudou. Esse martelo aqui, se você tiver o Guarers Mod e jogar por 30 minutos, dependendo da data comemorativa, você ganha esse martelo, tá? Se eu não me engano, esse ano já teve. Só que a vantagem é que você pode agora retirar o muro, tá? Tem essa vantagem. Não estou conseguindo agora retirar, não, demolir. Porque eu preciso de um TC. É o armário, que é esse aqui, ó. Vamos colocá-lo aqui. Vamos pôr aqui o TC. A gente já vai testar também se ele fica um build block ao redor dele. Demolir. Aqui, tum. Ainda não é possível retirá-lo. Vou limpar a minha autorização. Vou desautorizar. Ah, não. No TC, infelizmente, ele não tem essa marcação vermelha. Cara, isso aqui seria interessante ele fizer essa marcação vermelha quando você se aproximasse da base de um inimigo. Porque aí você já via onde você pode fazer o Jarvan. Você já estudava tudo da base dele, né? Também ficaria interessante. Já que a gente está aqui... É, tudo, ó. Tudo, ó. Não dá mesmo, cara. Não dá mesmo, ó. Até nessas radiaçãozinhas menor mostra. Ficou interessante, ó. Não tem mais como você errar uma build. Caramba, olha o campo de anti-block que eles colocaram. Meu Deus. É coisa demais. Queria lembrar a vocês também que estamos com uma rifa ativa, tá? É o meu PC completo ou 15 mil no Pix. O último ganhador pediu o Pix e comprou um gol. Publiquei no nosso grupo lá do WhatsApp. Se você comprar 20 bilhetes, a partir de 20 bilhetes você é adicionado no nosso grupo do WhatsApp, tá? Então, se você quiser ser adicionado lá, participe dessa nossa nova ação. Você pode escolher o PC completo ou 15 mil na sua conta, tá? Se você escolheu o PC, o envio é em até 7 dias após o sorteio da rifa. A gente sorteia ela baseada na Loteria Federal. Primeiro prêmio, tá? Se não tiver ninguém com o primeiro prêmio, segundo prêmio. Não tiver segundo, terceiro, quarto e assim vai, tá? Ou 15 mil no Pix. Na hora, ganhou. Ah, quero 15 mil. Pá, tá na tua conta, tá? Sem problema nenhum. Tudo com velocidade. A gente sempre é tudo transparente. Mostra vídeo, mostra tudo. Tudo lá no nosso grupo do WhatsApp também, tá? Então, participe. O link tá na descrição. Um real cada número. Você pode ter a chance de participar, tá? Então, vale a pena, tá, galera? Vale a pena. Isso aqui é uma rifa fenômeno. Pode mudar a tua vida. 15 mil pra muita gente. É mudança de vida total. Ou se você já é estabilizado ou sempre sonhou em ter um PC gamer que vai rodar tudo. Você pode escolher o PC completo, tá? Meu PC teve upgrades, tudo. Se você comprar 20 reais ou mais, você é adicionado lá no nosso grupo do WhatsApp. Onde você vai ter notícia de tudo, né? A gente conversa bastante coisa lá. Outro ponto muito importante dessa atualização é sobre as barricadas de madeira. Lembrando, a gente não pode construir dentro da linha vermelha, mas num PVP você pode pôr as barricadas de madeira. A barricada de madeira é só você aplicar. Ela não tem aquele time, né? Ficou bom, né, cara? Ela é quase um muro. É um meio muro essa barricada, né? Se você tiver num PVP aqui dentro, no asfalto você não consegue pôr. Mas na terra você consegue colocar. Vamos testar aqui no globo. Vamos testar aqui também nessa entrada de linha do trem, ó. Nessa partezinha do... Ah, aqui. Você acha os glitz. Porque, ó, você não consegue pôr na área que tem asfalto só, pelo jeito, ó. Aqui tem um rapazinho também. Hi, man. Brasília number one. Por exemplo, aqui dentro a gente consegue aplicar? Não. Aqui fora já consegue. Será que alguém vai utilizar de glitz para fazer isso aqui, ó? Fechar esse treco, ó? Vamos só fazer um teste aqui, ó. Meu Deus, cara. O Rust já fez cagada. Vai ter que mudar. Ele deveria pôr um rage, né? Nas radiações. Eu não tô colando uma na outra, que a gente só quer testar, ó. É só pra teste, ó. Vamos só testar se é possível. Ó. Meu Deus, cara. Sério isso? Meu Deus, cara. O Rust ficou maluco da cabeça. O Rust ficou maluco da cabeça, cara. Olha isso, manos. Olha isso, cara. Comenta aí o que vocês acharam disso. Dá pra o cara zoar muito com isso aqui. Dá pra ficar nessa, cara. Tô vendo tudo. Tô vendo tudo. Ali no globo a gente viu que já dá pra pôr. Temos que saber o decay. Ah, o decay é rápido. O decay é rápido. Então, quem aloprar mais rápido, entre aspas, né, cara? Vai ficar uns 15, 20 minutos ali, né? Vai ficar uns 15, 20 minutos. Se eu tivesse farmando, eu daria sorte nessas caixas aqui de cima. Vamos ver. Se eu tenho... Continuo com o mesmo azar forever, né? Aqui não dá. Aqui embaixo dá. Dá pra fechar o globo também com elas. Bom, comenta o que você achou disso, tá? Disso. Comenta pra mim. Eu encontrei um mini glitch pra vocês usarem. Vocês estão vendo que aqui a gente tá numa encruzilhada, ó. Não pode construir aqui. Aqui pode. Mas dentro dessas áreas aqui, ó, não consegue. A gente tá numa encruzilhada. Então dá pra você fazer uma mini base baseado nesse rage aqui. Porque a pessoa também não vai conseguir construir na rua. Então você consegue fazer uma base anti-ride, tá? Anti-ride não. Anti-jarvan, cara, ó. Se liga no papo. Tá vendo antecipado? Já vai chegar como? Pesadão pra fazer uma base top de start. Já deixa o like que essa mereceu essa dica. Agora vamos também a um ponto da atualização. Esse gerador, ele não existe no jogo, tá? Isso aqui é mera ilustração. Vamos mostrar pra vocês aqui agora. Sabe o nosso alarme inteligente? Temos agora um novo item que foi lançado, que é o sensor sísmico. Um pequeno dispositivo que detecta vibrações dentro de um alcance definido. Deixa a energia passar dependendo do tipo de explosivo detectado. Ideal para saber quando sua hora chegou. Essa foi a melhor atualização, tipo, tradução que eu vi na minha vida, cara. Aí eu tenho aqui, tipo, vamos ver se a gente consegue configurar ele. Alcance do sensor, quantos metros? Ah, vamos botar 30 é o máximo. A gente consegue definir. Será que se eu jogar uma C4... Vamos testar aqui com uma C4. Ah, vai quebrar aqui, né, cara? Ah, vai dar ruim. Vai dar ruim. Eu esqueci de jogar um pouquinho mais longe, né? Não! Já era nosso teste. É. Ele piscou. Ele piscou. É isso que eu queria saber. Piscou. Então, se ele estiver ligado juntamente com o... Com o alarme inteligente, né? Você faz a parada. Tem o aplicativo Rust Mais. E você pode configurar tudo, né? O Rust Mais, ele não é um jogo, tá, galera? O Rust Mais... O Rust Mais, ele é... Ele é um aplicativo para você... Para você verificar. É, tipo... Como é que eu vou te explicar? Câmeras, etc e tal, né? Agora, esse daqui vai ser útil também. Deixa eu tirar ele da bateria. Ah, e dá para fazer sistema de pastoral. Se quiser colocar mais. Show de bola. Vai ficar bom, cara? Isso aqui vai ficar muito bom. Vai estar disponível, mas eu não vou conseguir mostrar para vocês. É a bancada de reparo, tá? Agora que você está jogando... Quando você botar um item com skin... Aqui nessa lupa vai ter o desenho de um globo. Então você vai clicar nesse globo. Você vai ser redirecionado para a página da Steam. Onde vai ter o workshop com todas as skins para você comprar. Referente àquele item que você colocou aqui nessa bancada. Agora, eu vou mostrar para vocês a SKS, cara. Vamos aqui no... Vamos givar ela. Está aqui. Um rifle semi-automático. Mano, ela ficou muito bonita. Olha isso. Ela ficou linda demais, cara. Lindíssima. Olha o som. Muito foda, cara. Foda demais. Demais. Dá para pôr... Vamos testar as modificações delas. Se dá para pôr o X, põe em qualquer uma. Top. Excelente. Excelente. Ficou top demais. Excelente. 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 Obrigado.